É o seguinte, um dos nossos lançamentos de abril é o livro Fera, que como muitos dos nossos livros, conta uma história de amor. Dylan, o protagonista do livro, tem 15 anos, mas é um pouco diferente dos outros garotos da idade dele. Ele tem muitos pelos pelo corpo, é bem alto e corpulento. Por isso, ele ganhou o apelido de Fera na escola. Dá pra imaginar que o Dylan não faz lá muito sucesso com as meninas, não é mesmo? Mas isso muda quando ele conhece a Jamie, uma garota linda, super inteligente e divertida, e que ao contrário de todo mundo, não dá a mínima pra aparência do Dylan. Só que tem uma coisa que ele não sabe, a Jamie é uma garota trans. Por isso, no vídeo de hoje, nós convidamos algumas pessoas trans, assim como a Jamie, pra contar um pouco sobre a história delas e bater um papo sobre seus sonhos e suas ambições. O meu nome é Lai, sou uma pessoa não binária transmasculina, tenho 27 anos, sou dublador e eu faço parte das aulas do cursinho Transformação. Eu sou Daniela Cavalcanti, sou mulher transexual e faço parte da coordenação do cursinho Popular Transformação. Meu nome é Patrícia Borges da Silva, tenho 27 anos, sou coordenadora e aluna do cursinho Popular Transformação na ação educativa. Meu nome é Guilherme Roca, tenho 27 anos, sou coordenadora do cursinho Popular Transformação e sou cisgênero. A Jamie, a garota do Livro Fera, ela é uma menina muito sonhadora. Ela quer se tornar fotógrafa, ela quer ir pra faculdade, ela quer morar em outra cidade, ela quer viajar muito, ela quer casar, ela quer ser mãe. Então, essa parte dos sonhos dela, de tudo que ela quer fazer da vida dela, independente de qualquer outra coisa, é um dos pontos muito definidores dela. E a gente queria saber quais são os sonhos de vocês, que vocês têm vontade, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, o que vocês almejam. Particularmente, eu me identifico muito com a história, assim, porque a gente tem algo em comum. Que é o meu sonho realmente, né, constituir uma família, ter uma vida decente, e viajar, poder curtir a vida de uma forma digna e distinta. Tenho essa mania de olhar no Google, mas tem partes das histórias que são boas. Professores, pais, advogados, atores, atrizes, modelos trans. Tudo que você pode imaginar, e todos conquistando o mundo. Estou feliz por ser quem eu sou. Bom, os meus sonhos na vida profissional e pessoal são terminar uma faculdade no curso de Direito, e a cada dia ajudar mais a minha população, a população T e não binária. Também penso em constituir uma família, ter filhos mais pra frente, mas o meu foco inicial é esse, é terminar uma faculdade, e cada dia mais conquistar mais direitos, não só pra mim, mas pra todos. Meu sonho é continuar na profissão que eu tô, que é ser dublador e locução, e ter respeito ali dentro. Quero ter uma família, quero viajar, fazer com que todas as pessoas trans e travestis consigam ter um sonho, porque a gente tem vários, mas ao longo do tempo vão podando a ponto de tipo, é até difícil às vezes, assim, você ter sonho porque você sabe que vai ser difícil realizar, então é meio complicado, eu ainda não tenho bem uma definição assim de sonho, porque ao longo do tempo foram, foi podado, assim, de mim. Eu tinha contado que meu avô me chamava pelo meu nome antigo, e que meu pai o corrigia dizendo, por favor, chame minha filha pelo verdadeiro nome dela, foi o momento mais importante. A gente quer saber também quais são os preconceitos, as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia, e o que vocês acham que vocês vão encarar de desafios para realizar esses sonhos que vocês têm? Vocês já falaram um pouquinho, mas vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, Gabi, pra mim, no meu ponto de vista, eu, Daniele, os maiores preconceitos que a população tem, sofre cada dia, é ter portas fechadas no âmbito de trabalho, a não ter um trabalho formal. Então, se a gente não correr atrás cada dia de fazer um bico, a gente não consegue nada. Então, pra mim, o maior preconceito e a maior dificuldade no dia a dia é isso, é não conseguir um emprego formal. Gosto de mim mesma e do meu corpo. Então, quando alguém vem me falar merda, sinto como se tivesse que recomeçar do zero. Você não faz ideia do que eu tenho que lidar com as pessoas que vêm me perguntar o que eu sou? Qual é a resposta para uma pergunta dessa? Desde quando eu me conheço por gente, né? Porque a minha transição foi desde pequena. Eu sofro preconceito 24 horas. As pessoas não estão preparadas para algo diferente do normal. Eu trabalhei já em algumas firmas. Nunca me dava um cargo que eu poderia ocupar de forma boa, acima, tinha capacidade. Terminei o ensino médio, já fiz a mudança de nome. Coisas que muitas estão, muitas pessoas não binárias e trans estão correndo atrás, tentando chegar. Eu consegui, mas mesmo você trocando de nome e sexo, ainda tem o preconceito. Eu acho que o maior preconceito é as pessoas não verem que nós trans e travestis somos pessoas, que somos humanos. Falando de escola, de ensino fundamental, ensino médio, quantas pessoas que deixaram de ir para a escola por preconceito, sabe? Por transfobia. Então, tipo, é isso. Às vezes a gente não consegue nem passar do ensino fundamental. Como que a gente vai conseguir, tipo, pensar num emprego, pensar numa faculdade? E é isso, sabe? Você não é obrigado a responder perguntas do tipo você já fez a operação? Ou você é muito nova para tomar uma decisão dessas e se mudar de ideia mais tarde. Prefiro acreditar que me conheço um pouco melhor do que uma senhora aleatória no supermercado. A gente queria saber o que vocês acham da situação do Brasil atualmente. se vocês acreditam que as coisas estão melhores. E o que vocês acham que vem pela frente? Qual é a visão de vocês do futuro? Se vocês acham que as coisas estão melhorando e vão estar melhores daqui, não sei, cinco, dez anos, o que seja. Talvez para meninas adolescentes como a Jamie, meninas que têm 15 anos agora e estão se assumindo e estão passando por essa fase e se descobrindo transgêneras. Elas, quando tiverem a idade de vocês, vocês acham que elas vão encontrar um Brasil diferente para elas? Bom, tivemos alguns avanços de 2015 e 2016. Foram avanços bons nas leis para o uso do nome social, que até então em alguns âmbitos públicos, federais, municipais e estaduais não são aceitos, não são respeitados. E, bom, o que eu penso daqui para 10, 15 anos para as pessoas transgêneras que estão nascendo agora, que estão tentando se assumir, se aceitar agora, vá fundo, confie em você. Tive pais muito legais quando eu era pequena. Eles nunca se importaram de me comprar esmalte nem nada do tipo para eles. Era algo para se ter orgulho. Mas, quando completei 12 anos, comecei a perceber que não era um menino que gostava de polpurina e tinha uma queda por meninos. Eu era uma garota que gostava de polpurina e tinha queda por meninos. Eu percebo que a gente está tendo vários aliados, pessoas cis, tipo, a galera do cursinho Transformação, que é muito importante porque só pessoas trans lutando por pessoas trans e travestis não dá. Tipo, a gente precisa de muito aliado. A gente tem conquistado muita coisa, assim. Pessoas estão se elegendo politicamente. Então, é muito legal ver isso. Tipo, tem pessoas lá que vão nos representar. Então, acho que, sim, daqui 10, 20 anos vai rolar, vai ficar melhor. Ei, que tal darmos uma de loucos e brincarmos de o que a Jamie quer também? É um jogo divertido. Quero andar de patins com você, quero comer pretzel e passear por bairros bonitos com efeitos de Natal. Quero andar de mãos dadas num dia ensolarado sem um destino específico. Só andar. Queria agradecer em nome do cursinho Popular Transformação o seguinte, ter chamado a gente para conversar sobre isso. Mais do que um projeto revolucionário de educação, o cursinho popular, ele oferece a oportunidade dessas pessoas sonharem. Nem que seja quatro dias da semana, que é quando eles têm aula. E eu vi a modificação. Então, acho que o sonho é poderoso. E quando você oferece essa oportunidade de sonhar, e nós como aliados cisgêneros dessa causa, a gente também fica muito orgulhoso. E aí, acho que ter um livro juvenil que vai também colocar essa semente na vida de pessoas novas é muito importante. Então, acho que é por isso que a gente está aqui. É para sonhar. Eu vou fazer a propaganda do livro, porque eu li ele em quatro dias. Porque, primeiro, ele é muito fácil de ler. A gente está acostumada sempre a ver pessoas trans, principalmente as mulheres trans ou as travestis, nos livros como se fossem umas coitadas. E a menina tem 15 anos e ela é muito segura de si. Então, é tão legal uma pessoa trans, principalmente feminina, falar, não, eu quero fazer o que eu quero e não tome conta da minha vida. É tão incrível, é tão lindo, é tão maravilhoso que faz você, tipo, dar vontade de você levantar e aplaudir o livro. Então, eu super indico lerem o livro, porque ele é muito empoderador, ele te deixa, tipo, muito feliz, sabe? Tipo, é muito legal.